Música Presidente da República José Ramos Horta regula o processo de investigação do PSIC na Beirruxo ou Samba Família Fogetivo Arnolfo Oteves-JR Presidente da República José Ramos Horta retou o assunto nele a jornalista Sira Ia Salão Sina Palácio Presidencial Baripite Tili Quarta-feira Louron Ruanulo Resinrua Fulang Maiu Tinan Rihonrua Ruanulo Resinrat Presidente da República Espera Catac O processo de investigação do cidadão filipino Bele completo o ano no Presidente da República Renda de investigação Tamba da Lá Barra que investigação nunca rona o resultado No sei lá em Cleortan Nihatete, cidadão filipina Fogetivo Arnolfo Oteves-JR Lá coi fila banyarai original Tamba justiça filipina buca-helania Proceso launarucona Mandato capturação Maihusi Interpol Capulícia Internacional Timor-Leste Rolona parte Ia Interpol Tamba nei Quando Ia mandato Ruma Maihusi Interpol Tem que executar Tamba justiça buca-helania e filipinas Proceso launarucona Mandato captura Maihusi Interpol Polícia Internacional Timor-Leste Rolona parte Interpol Quando Ia mandato Ia Interpol Ia membro Ia Interpol Tem que executar Cleortan 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 E da Runa e a mídia social Elemento Pesic Ida Rancic Telefona fala Eu não digo a senhora Nguan Puso a opção E a espera que Processo e investigação Quando o lutama vem completo ou não Há lo itamia narangat Há lo besicni narangat Ida Rancic Operação e o setor Incluindo a operação polícia Antiterrorismo Mani Londra O altra e outra I afinal Elemento Ida Pesic Há lo goado Há lo goado Há lo goado Investigação Há lo goado Investigação Há lo goado Investigação E o coronar resultat Há lo goado Investigação Depois que é o não É o lá As reportagens Sabina Sanz Televisão Timor-Post Channel Informação Mba Emo Hoto Atua Tin Informação Atual Diagliu Keta Haluha Haneham Butam Subscribe Like Há lo comentário No Fahyatutang Mba Media Sosial Hoto